Você conhece esses produtos? Estes são os registros de pressão. São utilizados para controlar o fluxo e dar de fato a vazão quando dá saída da água. Por esse motivo, são obrigatoriamente utilizados na instalação de chuveiros, como podemos observar aqui. Justamente pela alta necessidade de acionamento, de abertura ou de fechamento, possui uma grande durabilidade, podendo inclusive ficar meio abertos conforme a necessidade. Aqui na Top Fusion, os registros de pressão são produzidos nos diâmetros de 20 ou 25 milímetros. Agora, essa peça aqui eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Esse é o registro de gaveta, conhecido popularmente como registros gerais, justamente porque eles são instalados na entrada principal de água, sendo ela fria ou quente. Geralmente, tem apenas uma instalação, mas dependendo do projeto hidráulico, você pode instalar uma em cada cômodo, o que facilita e muito na hora de possíveis manutenções. Aqui na Top Fusion, nós produzimos esse registro no diâmetro de 25 milímetros. O diferencial dos registros da Top Fusion é justamente a forma de instalação, que é feita através de termofusão. E você já sabe, né? Através da termofusão, nós unificamos dois corpos em um, garantida 100% a estanqueidade. Diferentemente de outros registros encontrados no mercado, que é feita a instalação através de rosca, o que facilita a possibilidade de vazamentos. Um outro diferencial dos nossos registros é justamente porque todas as peças e modelos vêm com um limitador, que facilita justamente na hora da instalação, porque ele determina a profundidade da instalação e facilita a aplicação do acabamento. Vale ressaltar que os nossos registros são compatíveis com as melhores marcas de acabamento encontradas no mercado. E agora eu te pergunto, você tem alguma dúvida de que os registros da Top Fusion são os melhores do mercado?